A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Odeja a vida A vida Olha só Lembra Eu vou pegar a tua família Pra você Pra você Bala Que é a sua família Você diz que é uma família Você tem que fazer isso Você tem que fazer isso Então você gera uma família Não vai fazer isso. E você pode ser você. Esses ou você pode ser você? Você pode ser você. Você pode ser você o c syntaxeiro, e você pode ser você. Você pode não fazer isso aí. Você pode, eu acho, tentar fazer isso. Você pode aplicar essa grande coisa, sim, tem uma certeza. Eu vou te pedir que você não fez isso aí. Não tem uma palavra. Eu posso não fazer isso aí. Você pode fazer isso aí? Estou tudo bem assim. Estou tudo bem assim? Um estudo que você tem um gênero. Você vai fazer isso mesmo ou não? Hum! Vamos lá. Eu não vou fazer isso mesmo mesmo. Eu vou fazer isso mesmo mesmo. Eu vou fazer isso mesmo mesmo. Não, não. Você vai fazer isso mesmo, que é o nosso cac de cara se torne. Eu estou na sua casa. Não preciso. Nós vamos trabalhar com um banho. Como você me faz? Eu não vou fazer isso mesmo. Masão estava em acontecer mesmo. Masão está emBalha e eu te faço, mas isso mesmo. É seu nome, você não pode mudar? Bem, vamos lá. Você tem esse nome de uma forma de formaback? Vou fazer uma me ligar. A minha filha vou me dar certo. Vou me dar certo. Eu não me dizia agora. Sou uma família que eu não escaria para fazer isso. Eu não consegui Lead, como a mãe que faz isso. A garçom que eu fiz com ela e estávamos. Não sei se sentir bem, eu não vou te parir. Vou fazer isso. Eu não vou encerre. Vou me dar certo. Eu me comprei. Tu, quem... Eu sou o que você me desiste. Você pode fazer isso, depois. Eu vou fazer isso. Eu vou pedir que a minha casa vai mudar para a minha casa. Eu quero pedir que a minha casa não seja mudada para a minha casa. Você vai fazer isso. Eu não quero ver isso. Eu quero ver aqui. Não, não vamos. Como isso, meu nome, eu vou colocar ela para o mesmo tempo. É isso eu quero dizer que eu não quero dizer que eu não quero dizer que eu não é que não quero dizer. É isso eu quero dizer que eu não quero dizer que eu não quero dizer. Olá, como você está? Eu estou bem, sim? Eu estou bem, todo mundo está forte. Você está bem, todo mundo está forte. Você está bem, todo mundo está forte. Você está bem? Você está bem bom, não é? Você está bem bom. Você está bem bom, você está bem bom. Você está bem bom. Bem bom. Fifi? Fifi? Nós temos um... Para você, você vai jogar para mim, para você. Você vai em pouco tempo. Vámonos. Vámonos. Você está fazendo isso? Mami! Agora você está fazendo isso? Você está fazendo isso. Você está fazendo isso em house de regalhas para você. Você está fazendo isso? Você está fazendo isso. Então, o meu amor vai ficar forte. Como você está me lhe disse? O meu amor eu estou sempre a me sentir. Quando estou na sua vida, eu não posso me sentir. Ou se não iria passar com uma bagagem que eu não vou. Você vai me ver com a mesma coisa. Você vai me ver com a mancha? Não, eu vou me ver com a mancha. Você não vai me ver com a mancha? Você não vai ver com a mancha. Eu não vou ver com a mancha. Você vai ver com a mancha que eu vou? Você vai ver com a mancha. Você quer dizer? Tu quer dizer, eu não tenho droga, eu acho que não tinha deslizantes. É bom, eu não sei. Eu acho que não sei. Você sempre está na minha vida, depois de fazer? Você quer dizer, não sei. Eu vou fazer isso aqui agora. Você quer dizer, tudo está aqui. Ele está no final. É bom então. Você quer dizer, não sei. Você quer dizer, mas isso é oachar aí. Essa minha vida é na passage. É que você quer dizer. Você tem que comer tudo. Você tem que comer tudo, eu não quero. Eu não quero fazer isso. Tem que ter que comer tudo. Tem que ter que comer tudo. Eu compreendi, eu conheço a mamãe. Ela tem que ter que comer tudo. Então tem que ter que comer tudo. Eu não quero comer tudo. E não acredita que a gente está em casa. Como você pode ter que comer tudo? Não, não. Não vai ficar com certeza. Talep! Isso é o seu filho de Deus. Não! Não vai ficar com certeza. Como você disse isso? Essa é a Isabel está malade. Não vai ficar com certeza. Não, não entendi. Em todos os casos, eu vou arrumar tudo para ter tudo. E a minha vida não vai ser tão tão tão. Ok. Você quer falar isso com Isabela? Não, não. Você quer fazer isso com a mamãe? Não, não. Ok. Como você quer dizer que a mamãe está aqui? Não, não. Não, não. Ok, mamãe. Ok. Ok, mamãe? Se você quer dizer, você está na primeira questão? Há uma manhã ta-carta. A 매ница, ela faz muito tempo, ela não faz alguma coisa, ela não fazemos não, ela não fazemos ela. Mas ela precisaел antes porque a mamãe essa aquele homem. Isso é uma terceira. Você quer dizer que ela não fazemos? Vai ser mais vulnerável. A vida aqui está aqui. Mandando onde está aqui. Então, a mamãe está aqui estou aqui. Devolver você? Que tal coisa você pode não falar sobre isso? Como você quer dizer? Um senhor, um senhor. Ele vai para a minha família. Eu já falei isso. Eu já falei isso, ele disse que ele disse isso. Ele disse que ele disse que ele estava focada. Ele estava tudo bem, então. Ele disse que ele não fazia isso. Ele disse que ele não fazia isso. Ele disse que ele estava fora da vida. Ele disse que ele disse que ele estava focada. Ui, que essa toda a gente está muito forte. E muito. Eu dico isso. Então, eu falei sobre isso. E aí, eu disse para ele como que é isso. E ela flumpiu ela. Quando ela é춰v paymentada do seu tempo. Ela é tão longe. Eu não acho que ela não tenha chalhado. Eu não vou deixar ela aqui. Ele já iaonds para Piens. E aí, ela não precisa fazer nada. Eu não sei se você falha. Eu tenho que fazer tudo sobre isso. EEEEEECI. Você pode pensar em que você está na classe hoje. Você pode falar hoje. Você pode falar hoje. Você pode falar hoje. Você pode falar hoje. Boa noite. Obrigada, Mademoiselle Daphne. Eu vou retornar. Eu não sei que você está aqui. O que você está aqui? Eu estou at 수 mercado. Está tudo onde você está? Não affects você. Já não, filha? Se vocêッ nos atos de que você está noBEL da sequência? Você vai retirar agora mujer? Criada explorer novamente. Eu estou ficando agora. Você está querendo ver você? Eu vou vir aqui. Você está na verdade? Não afiante. Não sei se que. Ela está bem. Você deve ter uma pessoa que não pode ser maltrita? Sim, é bom. Você não pode ter mais de nele? Eu não vou ter mais de nele? Você pode ter mais de nele? Eu não vou ter mais de nele. Você não pode ter mais de nele? Eu não vou ter mais de nele. Eu sou o meu filho é com o meu filho com o meu filho. A minha vida, e eu não vou dar a boca. Por que a gente guardar tudo isso? Que isso? Que isso é que eu tenho? Eu sou o meu filho, o meu filho com o meu filho. E assim como eu vim? Eu posso fazer isso. É isso que eu não quero dizer! Eu não sei que você vai estar aqui. Como você está feliz? Como você vai estar aqui? Ele deve ir para ele pedir uma coisa que você faz com a carangão. Ou seja, você não gosta de salar ela? Ou seja, essa é a sua família. Você não gosta de salar ela? Você quer dizer que ele não gosta de salar ela? Eu estou falando que ele não gosta de salar ela. Pois é, ela não gosta de salar ela. Nós não temos muitos deus. Já que nós estamos sofrendo para tentar mais que sim. Sim, mas eu vou fazer muito rápido. Eu vou pedir um papá para cuidar. Bom, vamos dizer uma coisa agora. Nós estamos em geralmente. Mas o papá vai, o que nós vamos pegar a ajuda? Vamos pegar dinheiro em bora para prender, vamos sair. Como se fazer isso já era. Como se fazer isso já era? É só um sistema que eu estou fazendo seguramente. Não, não temos tempo no time ver. Nós estamos passando por fazer isso mesmo. Nós não passamos os 수ficientes onde subjective o alcaldês. Eu aprendi a falta de serviço de serviço que vou levar E eu tomo o tempo Porque você fez um ponto Eu vou prender o telefone É isso eu me disse Criado Eu gostei do meu senhor Por que como me dê o meu senhor? Criado A minha mãe Não temos a falta de paixão A minha mãe Falou a ciúdo A qual que será achar E depois, o que você vai fazer isso, você vai fazer isso. Você é muito feliz, não é fachou faché. Aladidakababa Fifi? Fifi? Como se você estava preparando? Fifi? 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 Não é tão bonita. Não é tão bonita. É tão graciosa. É tão bonita. É a cidade que você está fazendo. É bom. Mas como é isso? Você tá bom? Não é só os mais não! Você tá bom. Seu mole aí, não bateu meu amor. Tinha demente uma arrubir. Tinha demente. É só que já está procurando. Não! Tinha demente. Ela tá bem bando. Sim senão! Você pega bebê, não é difícil. Não é de nada. Né, não é de nada com um bébê? Você tem o que se divertido? Não é? Você não sabe se divertir. Olha aí. Sempre que você esta vendo. Se tem que fazer este vídeo. Já está muito tempo. Sim. Assegurem, môme, você vai desistar? Eu estava em Janosia. Eu vou estar hoje depois. Onde está, môme? Eu sou da crenca, ela compreta. Por que ela vai? Vada pessoa, ela não vai ficar. A quem é isso? Já themou? Ela vai ser com um de vida em casa. Parece que ela está com Diás. Vamos lá. E aí, querida, vamos entregar mais um nada. E aí então vamos ver as duas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Como se euakei que eu vou comemorar essa aqui. Eu vou fazer uma coisa muito legal. E você achou uma coisa com ela. Sim. Ah, deus. Isso aí. Porque eu não conheci. Se você não me quittera o meu filho, é tudo bem? Sim. Peguei e toda uma coisa com a roupa. Se você continue como você vai me julgar e o que tem você? Porém pessoal, você está bando em uma filme blanche! Você viu isso? Ae, vocês estão fazendo filmos que esta panha em Rionda, em dias da nossa imunidade. Ae? Ou vai vir algumas coisas a fazer isso em casa para você? Ou para você fazer isso ali e deixar trazer uma parede Spritio? Você comecei a brincar que estou aqui. Ae, e você tem você aqui? Ae? Se você quiser falar na tela para você, seja bem sexy. Eu gosto, mas e assim eu gostei é bom. Mas, o que é tudo bem? O que você a ganado. Você sabia que ele estava ocupada? Você estava fazendo uma única coisa quente puro novas? Não, não! Mas se dá. Claro, eu só assim esse trabalho. E se arrependo dizendo que kaká vem aqui. Então, por razão, é isso aí. Porque não me faz como ela é mais não. Isso é isso. Não, não. Isso é isso. Não, não é isso. Isso é isso. Olha como você tem isso. Não é mesmo. É que você tem que fazer lá games, vai ficar muito fechando e a gente lá. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Sim, sim. Não, não. Não tem que comer. Mas não tem que comer. Sim. Nós não temos isso. Sim. Eu só pedir a mãe para ela, que seja ele consumada de nada, então você vai ficar tudo bem. Um tribo está� com assim, ele não comecei. Não! Por que você iraventir a M.G.R.U.S.E.A? No mundo, você iria de novo. Por que você iria de novo? Por que você iria de novo? Você sempre está bom respeito, mãe fala em um peito, mas mesmo a a gente do que não comecei a comer. E eu me tornei. Eu quero entrar, você vai ficar fatigando! Você vai ficar fatigando e não comecei a desfile, para nós não dar o quanto? Então, você começa a mal-mangar. Quem tem aqui? Não, não. Não, não. Bebe! E aí O que é isso? 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 O que é isso?